O Botafogo de Ribeirão Preto não consegue vencer. Já são quatro partidas com derrotas seguidas e alguns empates que deixa o time em uma situação completamente desconfortável e diferente do que a gente imaginava depois de um grande início. Estou falando isso para vocês porque chegamos a disputar até a liderança da Série A e hoje com 13 pontos estamos na 11ª posição para ser sincero mais próximo de brigar contra o rebaixamento do que por uma vaga no G6. Nosso artilheiraço aí o Pitbull pensou seriamente no último episódio a gente até chegou a anunciar uma eventual saída devido às circunstâncias, mas não. Para quem quer ser um grande jogador de futebol mundial ele tem que enfrentar as adversidades e mesmo que o time seja ruim a gente vai dar a volta por cima e vamos levar o Botafogo de Ribeirão Preto para Libertadores do ano que vem. Quem está comigo deixa o like e quem não acredita deixa o like também. Já aproveitar esse episódio e trocar os nossos pares de chuteiras ainda sem patrocínio de nenhuma das patrocinadoras possíveis aí do jogo Nike, Adidas, Umbro, Mizuno e tudo mais. Mas dessa vez como estávamos já com a da Nike eu vou pegar essa laranja da Puma. Eu achei ela interessante, deixa aí nos comentários se vocês curtiram ou não. Dá uma ligada aí que o Pitbull deixou o cabelo crescer mais um pouquinho. Eu achei que ficou estiloso hein, ele está diferente. Para dar essa volta por cima já temos a nossa maior vítima, o único time que tomou um hat-trick. Estou falando aí do Corinthians hein mano. Décima primeira rodada, teremos duas semanas para descansar o Pitbull e o time inteiro. Depois vamos carar o Botafogo, o Bahia, pegamos o Cruzeiro em casa, o Palmeiras no Allianz. E aí meu parça, a janela abriu. Será que a gente vai querer sair se pintar uma grande oferta aí para o artilheiro? Red voadora no like, está aí o Pitbull na tela, está aí o time do Corinthians. E é no estádio Santa Cruz, é hora de mostrar mais uma vez a força dessa torcida. E que esse time hoje mano, desencante, embale de novo e vamos lutar pelo título. Ou pelo menos pela Libertadores. Já tem jogada. Pitbull passou, meu Deus, meu Deus. Sozinho, sozinho. Pit, 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 pitbull. É gol do Botafogo de Ribeirão Preto, aproveitando da sua maior vítima. O time do Corinthians é o único que sofreu o hat-trick do nosso artilheiro. E ele já ganha um presentaço de tabela. Falha aí da marcação com o Gil, né cara? Lucas Veríssimo também saiu no bote completamente equivocado. Pitbull, ele não perdoa. Ah, mais uma jogada do Botafogo dividida, Pit. Pit entre dois. Aí ele deu falta de ataque, véi. Eu vou te falar o que esse juiz viu no lance para ele marcar falta em cima do Gil. Se liga. Cara, a gente teve um trança a pé ali e a falta foi para eles. Já estamos aí no segundo tempo, segue 1x0. Boa jogada do Pit. Aí o Corinthians tentou recuo para o Lucas Veríssimo. Fagner é maluco, mané. Quase, quase deu ruim. E o Corinthians que vem para o contra-ataque, ó. Adson, Renato Augusto. Ele bateu, ele inverteu no Yuri Alberto. Nesse momento que ele fez essa inversão para o Yuri. Dá uma ligada aí no artilheiro corintiano. Camisa 9 e levanta. Aí o Maicon manda longe. Na verdade, foi o Rurras. Será que o Pitbull vai revelar o nome dele hoje? Será esse o episódio do verdadeiro nome de Pitbull? Vamos saber daqui a pouco ou quem sabe não. Bola sai e é tiro de meta. O Oriente se animando, chegando mais uma vez. E essa pode ser um cruzamento, hein. Tem opção ali na quina da grande área. Ele prefere mandar para o meio da bagunça. Ainda bem que estava marcado. Aí o Pit veio buscar essa bola. É agora, meu artilheiro. Vai que vai, Pit. Tem marcação, cara. Estou esperando a galera chegar junto. Boa, Pit. Não. Estava na muvuca. Agora deu bom. Valeu ali a força do nosso companheiro. O Pit limpa. Toca. Sofre falta. Leva vantagem que não teve, né. Agora ele vai dar falta de ataque. Mano, de novo, rapaziada. Mais um lance que o Pitbull sofre a falta. Mas por ele ser forte fisicamente, eles dão falta contra. Mano, onde a gente fez falta? Só manda. Vamos brigar aqui com o Gil. Na força física Pitbull. Boa, moleque. Vai, time. O maluco deixou para o outro. Difícil, né. Difícil. Quatro minutos de acréscimo aí. O Corinthians tentando. Golzinho do empate. E a gente vai ajudar a defesa aqui, ó. Vai tentativa aí com o Bruno Mendes. Pitbull chegando lá na frente. Aí o Arthur Souza. Pitbull chegando também. Vamos lá. Ah, eu tive que fazer a falta. Juizão deu vantagem. Deu vantagem. Adson. Espalma o nosso goleirão. Defesa tira mais uma. Vai acabar. E de papo. E ainda bem que acabou assim. Porque a gente ia tomar cartão amarelo, né. Por aquele puxão ali na vantagem. Boa. Pitbull decide. Voltamos a vencer depois de quatro partidas. Só te falo uma parada, hein, cara. Um dia a gente vai estar nessa aí, ó. Seleção Mundial anunciada é Haaland e mais dez. Mas um dia vai ser Pitbull e mais dez. Olha que estádio. Olha só como está. Fonte Nova. Vamos acabar com essa festinha. Bora. Bora então, Pit. Vai sobrando. Uh, essa inversão ali. Ele deu de paçoca para a gente. O Pit já passou. Já recebeu. Já olhou. Soltou. Boa. 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 Que defesa. Pitbull. Ele solta o torpedo de canhota. Mas o Bahia agora, meu amigo, pode dar um aumento para esse goleiro. Ele defendeu essa traulitada, essa chibatada, esse chutaço. Mas tem escanteio, né, rapaziada. Aí tem aquela velha máxima. O gigante sempre prevalece. Ou quase sempre. Mais uma bola. Aí, cruzamento de novo. Tira a zaga do Bahia. E está marcando uma falta, né? O Juizão tentou a lei da vantagem. O momento que o Vitor Leque faz ali o cruzamento, ó. Falta. Falta nele. Pode ser aí, na moral, esse cruzamento. O Pitbull sobe. Derrubou um zagueiro deles e mais um jogador do nosso time só nesse salto. Ele é um monstro, cara. Muito forte fisicamente. Mais uma do Bota. Vamos lá, Bota. Bota fogo. Pit. Está passando na beirada agora. O Pitbull tenta surpreender. Mas bola não chega. Vai, 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 vai. Agora, sozinho. Solitário. Empurra para a rede. Pitbull. Oh, perninha à direita. Mais uma do fogão. Pit pediu na frente. Ela veio atrás. Mas ele escapa. Tomou um tranco feio. É uma falta venenosa para o Botafogo. Bora ver se o maluco vai caprichar, hein? Vamos ficar de bobeira aqui no contra-golpe, no rebote. Nem teve. Nem teve. Falta do Pitbull. É gol do cara. Que é a cara do Roy Cachote, dos nossos personagens aí do canal. Se você conhece, comenta se ele realmente parece ou não. Sobrança de falta nem foi tão grandes coisas, né? Não foi. Foi realmente. Achei que o goleiro tinha falhado. Tem mais jogada. Tem bola na frente. O Pitbull, hein? O Pitbull passou. Vai, caraca. Uh, eu corri, mano. E como eu corri. Mas não deu para chegar. Bahia vai na pressão. Metendo todas as bolas na área ali para buscar um golzinho. Nossa, o zagueirão tirou ali em cima da linha no rebote. Está com o Bahia. Pitbull voltando. E olha só, não sei se tu percebeu, mas a braçadeira de capitão está com o Pit. Pitbull, hein? Se eu não me engano, primeira vez que ele tem a honra de ser o capitão do time. Nem que seja nos minutos finais. E valeu que a gente decidiu, né? Dessa vez não fazendo gol, mas sofrendo a falta do Roy Cachote Cover. 1x0. Estamos de volta no nosso mando de campo. Estádio Santa Cruz para pegar o cruzeirão cabuloso, hein? Bora ver se a gente emenda aí uma terceira vitória em seguida. E entra aí na vaga de G6 já do campeonato. O que são três vitórias e um campeonato, hein? Vou te falar, moleque. Aí o Pit, soltou a bola na frente e faz o gol. Assou! Assistência de Pitbull. Gol de Vitor Lec. Cinco pontos no Cartola para a gente. Oito para o Vitor Lec. Dá uma ligada. Que chute, hein, moleque? Pelo amor de Deus. E já tinha um bom tempo que a gente não fazia assistência, né? Se eu não me engano, nessa temporada a gente estava mal demais nesse quesito. Agora o Pit acerta. Vamos lá, time. Trabalha essa. Pitbull já pediu o lançamento. É tua, moleque. Já olha para a área e vai. E vai para cima deles, não. Meteu o cruzamento. Segunda trave. Quase a segunda assistência. Mas tem sobra e bomba no travessão. Que que é isso, moleque? Olha aí o Pit no cruzamento. O cara, camisa 13, né? Aparou ali para trás. E chutaço no travessão. Aí tem o Cruzeiro vindo para o ataque, hein? Já estamos na metade do segundo tempo. Tem jogada da direita para o meio, para o centroavante deles. Camisa 9, não perdoa. O Cruzeiro empata o jogo. Vamos acordar, Botafogo. A gente meteu um a zero, o time apagou. E teve a bola no travessão, é verdade. Aí o Pitbull protegendo, tentando o passe. Mas vai, mano. Vai, meu filho. Ganha essa. Tem vantagem. Já bate para o pai. Estou passando. Ele não tocou, mano. Eu estava sozinho, velho. Que isso. Pitbull abre o jogo. Já pede devolução. Vem que vem, Pit. Vai. Limpa. Boa. Vai. Ah, tinha mais um. Tinha um Neto Moura ali. Ele tenta limpar. A gente tropeça. Vai seguindo o jogo. Vamos lá, Pitbull. Desarme na boa, na bola. Recupere e manda para frente. Pitbull. Opa. Levantou o nosso camisa 9. Pitbull sai mancando ali. E o Machado realmente deu uma machadada. Olha aí se não foi. Olha aí se não foi. Que isso, mano. Uma rasteira. Cabuloso chegando no erro de saída de bola do nosso zagueiro. Olha só o presente. Ficou o camisa 9. O Bruno Rodrigues na trave. A virada do Cruzeiro ficou só isso aqui de acontecer. Mas tem mais uma do Cruzeiro. Olha aí a gente se esforçando para tentar tomar essa posse de bola. O time está entregue em campo. Tomou o segundo. A parte física nossa acabou, cara. Está todo mundo se arrastando em campo ali. A defesa não marca. O Bruno Rodrigues centroavante deles. Dominou. Carregou. Olhou. Pensou. Chutou. E ninguém marcou. Vamos lá, Cabuloso. Vamos lá, Pitbull. Vai ter mais um ataque. Ele vem. Ele rema. Ele vem para cima. Não, não, não. Boa. 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 Volta aqui, cara. Estava sozinho, irmão. Sobrou. Bate para o gol. Gol. É isso aí. O Botafogo de Ribeirão Preto com o Vitor Leque de novo. Gol do Botafogo. Menos mal, né, rapaziada? Tem que dar uma respirada. Empatezinho ali. Agora que estava com sabor de derrota. Depois ficou pior com a virada do Cruzeiro. Mas agora sabor de vitória. 2x2. Estamos invictos aí, né? No episódio de hoje o time chegou a ser o sexto colocado. Mas está perdendo agora no saldo para o Atlético Paranaense. Mas a arrancada ali foi boa. Estamos a 7 do líder Palmeiras. E falando em líder Palmeiras, o duelo é na Allianz Arena. No Allianz Parque, aliás. Vamos para cima dos caras. Se a gente vencer, a gente diminui a diferença aí para eles em 4 pontos. Já pensou, velho? Sei que o jogo vai ser praticamente impossível de vencer. O Palmeiras em casa é muito forte. Mas temos Pitbull. E a pressão palmeirense mesmo. O Rony ganhando a posse de bola, abrindo no Marcos Rocha. Tentativa de cruzamento. O Rony, aliás, que foi para a área. E ele cabeceia para longe. Pitbull. Esquora ela de cabeça. Sobra a falta. Segue o lance. Aí vem. Aí vem o Botafogo. Bola na frente. Faltou um pouquinho de força, mano. Esperamos ela. Ela não veio. Vitor Leque. Experimentando. A fase dele é boa. Palmeiras chegando para mais um ataque. Torcida vai empurrando o time inteiro. Vai pressionando o nosso. E olha aí. Ah, bateu de longe. Passou para longe. Vamos tentar mais um ataque. Quem sabe nesse cruzamento. Falta nele uma, duas. Pode escolher quantas. Meteu o cruzamento. O Pitbull estava ali. O zagueirão foi esperto. Antes da nossa chegada. Ele afasta o perigo. E está aí 0x0. Resultado não é ruim. Mas eu vou ser sincero, cara. Vamos aí para o segundo tempo. Para buscar a vitória. Sim, senhor. Vamos, vamos. Movimenta Pit. Abre esse jogo, meu garoto. É naquele jeitinho. É daquele jeitinho cabuloso. O Pit está na área. Dominou. Cruzou. Temos escanteio. E essa aí pode ser boa, hein? Se caprichar, a gente guarda. Ela veio na frente. Sobra do Botafogo ainda. O time está melhor, né? A gente está jogando melhor no segundo tempo. Pitbull fez a passagem. Dominou. Já limpou. Protegeu. Olha o tanque. Olha o tanque de guerra. Tapinha na frente. Não chegou. Mais uma Botafogo. Vai, time. Movimentando o Pit. Dominou. Chamou. Tabelinha funcionou. E o moleque está ali. Está pedindo. Isso. Boa bola. Excelente. Vai Pitbull tentando a canetinha. Falta nele. Não tem discussão. A gente tem uma bola maneira na área. E o Murilo não tomou amarelo. Pode ser agora, hein, pai? Pode ser agora. Aí Pitbull antecipou. Testou. Bateu. Defendeu no rebote. Rede. Rede. Gol do Botafogo. É de Pit. É de Pitbull. Gol do Botafogo. Aí defesaça do goleiro do Palmeiras, Marcelo Lomba. Mas no rebote, pai. Nem sem ângulo a gente perdeu esse gol. E o Pitbull foi nesse esquema. Praticamente sem ângulo nenhum. Botou lá na rede. E fez a dancinha do Pit. Ele e o Roy Cachote. O Abel Ferreira ali, ó. De fora, rapaziada. Dá uma ligada. Ele está pistolaço, velho. Ele não consegue entender como o Pitbull está jogando. Provavelmente, velho. Vai mandar a diretoria sair atrás da gente aí para a próxima temporada. Ou para a janela que está abrindo agora. Pitbull está embaçado. Vai segurando ela. Aí Gustavo Gomes vai vir para o pai. Vai vir. Vai querer encarar. Vai querer encarar o Pit. Vai encarar o Pit. Vamos lá para cima. Tem tabela. Tem passe. Pitbull. Fintou. Bateu. Explodiu. Na defesa palmeirense. Ele está lisinho. E o Botafogo vem de novo. Pitbull faz o movimento. Domina. Espera o contato. Ah. Errei o passe. Não. Deu certo. Deu certo. Tabelinha. Vai achando o quê? Vamos lá. Pit. Pode experimentar. Preparou. Botou na direita mesmo. Foi lá no cantinho do Lomba. E aí tem o Palmeiras indo para o ataque. Caras, 40 minutos do segundo tempo. E a marcação só olha de longe. Bola para o Rony. O Palmeiras empata o jogo no Allianz Parque. Vai lá. Vai lá. Vamos, Botafogo. Pitbull. Dominou essa gente. Oi. Murilo está nervosinho depois daquela caneta do Pit. Está vindo igual o Boi Brabo. Bola batida. Pitbull mesmo batendo lateral. Está achando o quê, velho? A gente quer dedicar ali em busca da vitória. Já entortou o primeiro. Vem Pit. Vem Pit. Preparou. Deu tapa. Pediu a devolução. Ele não toca. Mas temos escanteio. Que lance individual do Pitbull. O cara fez certo. Realmente tinha que ter finalizado. Mas se de repente ele rolasse para a gente, Pitbull já ia pegar de primeira. Vai geral na área. E o Abel Ferreira louquinho com o Pitbull. Cara, ele está ovacionando o nosso camisa 9. Tem mais uma. Pit na área. Manda no alto. Mandou por baixo. Espalma. Marcelo Lomba. Bola ainda está viva. O Botafogo tem a sobra. O Pit está sozinho. Dominou. Olhou. Bateu. Explodiu. Na defesa do Verdão de novo. Que final de jogo. Eletrizante. Empate no Allianz Parque. E Pitbull mostrando que ele é sangue quente, velho. Joga muito. Acredite se quiser. Nota 10 para o goleiro do Palmeiras. Ele ganhou um 10, cara. Mas também pegou até vento. Pitbull fez um partidaço. Merecia essa vitória, velho. A gente tinha que ter ganho. Ranking de clubes atualizado. E está achando que o Botafogo está subindo? Não. Está mantendo a mesma posição. Que no momento o melhor do mundo é o City, PSG, Bayern, Barcelona e United. Com o Real são seis primeiros. Nosso time está em duzentésimo, octagésimo nono. Mais conhecido como posição de número 289. Janela abriu. E olha só o que já tem. Será que é oferta de renovação? Será que é oferta de algum time? Oh, renovação. Botafogo ali está querendo. A Dilson é o nosso treinador. Está querendo o Pitbull por mais quatro temporadas. Até 2025. E adquirimos a habilidade especial de espírito de guerreiro. E não é só isso. Negociações por Pitbull estão negadas. O Hertha Berlim do futebol alemão está tentando o nosso craque. E o Botafogo recusou. Temos agora o Furacão dentro da nossa casa. Vamos lá buscar uma vitória. O time está invicto no episódio de hoje. Duas vitórias e dois empates. É hora de somar três vitórias agora. Pitbull está embaçado. Jogou muito contra o Palmeiras. Vamos ver se a gente consegue manter agora contra o Furacão. Bora, bota. Vamos lá, Botafogo. Linha de fundo. Isso, garoto. Já manda para o Pit. Hum, tentei a lambreta já para ajeitar para o cruzamento. Mas deu ruim, né? Aí Pitbull dominando. Tocando mais atrás. O time trabalha. Pit dá a opção. Já mete bola. É agora. Pode cruzar, mandar por cima. Não. Na mão do goleiro não, né? Mais um lançamento. Pitbull vai disparando. Pedro Henrique tem a sobra. Pitbull na bola. Na bola. Cara, foi na bola, velho. Verdade que é carrinho por trás, né? Cartão amarelo para o nosso artilheiro. Mas sei não, hein? Para mim a gente tocou na bola. Vamos ver? Olha lá, cara. Só na bola, velho. Furacão tem o primeiro ataque deles aí na partida, ó. Tentativa central. Rolou para o Pablo. Mandou feio, hein? Chutou feio. Mais uma do Botafogo. Recupera o tapa no Pitbull. Solta o bomba. Um foguetão por retada. Traulitada. Tem rebote e tem gol do Lucas Oliveira. É do Botafogo, meu povo. Olha aí. Gol do Botafogo. Nossa, chutaço, né, velho? Como que o Bento vai segurar uma bola dessa? E vamos lá. Já meteu bola ali na beirada. O time pode disparar. E se essa chegar... Chegou. Ai, mas tinha marcação. Ainda está valendo. Cara, dois totózinhos, né? Um que eu dei nele. Ele devolveu. E o juiz não deu nenhuma das duas faltas. Vai lá para o lance. Tabela. Pit. Tenta limpar. Não consegue. Bola pelo alto. Vamos lá, Pitbull. Boa. Ganhou essa. O time trabalha. Trabalha bem. Vai, 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 vai. Pitbull na trave. Ela passa, gente, a linha. O goleiro chegou abafando, cara. Tentei tirar de tudo o quanto era jeito. Mas tiramos um pouquinho a mais, ó. Se liga. Ah, ele defendeu. Ele defendeu, cara. Bateu no ombro do Bento. Furacão, olha aí. Defesa entregando a paçoca. Eles têm a chance do gol, cara. Já nos acréscimos a... Bumba. Passou tirando o time. Tá da trave. Era o William Bigode. Vamos ter mais um ataque. Já estourou o tempo. Pitbull tocou. Passou. Pediu. Fernandinho tirou. Bola voltou. Não voltou nele. Mas agora também não volta. O cara não acertou. Duas chances que ele teve. Fim de jogo. O que vale a vitória. Lucas Oliveira pegando o rebote do chutaço do Pitbull. A gente vence. Maneiro demais aí. Décima quinta rodada. Essa vitória nos coloca no G6. Conseguindo aí uma vaga para pré-libertadores. E a sete pontos aí do Palmeiras. Aí Pitbull fora da escalação, hein, rapaziada. O que será que aconteceu? Acredito a lesão, mano. Lesão, véi. Vamos ver para quando, né? Bora para o próximo jogo. Ver se ele recupera. Tomamos três cocos do São Paulo. O time caiu lá para nono. Fora da escalação de novo, hein, cara. Agora contra o Peixe. Perdeu novamente. Sem o Pitbull, o Botafogo é mais um gatinho, né? Olha aí. Caiu para décimo primeiro, véi. Nossos treinamentos, como a gente adquiriu a habilidade de espírito de guerreiro. Temos mais outras. Eu vou escolher uma das mais pedidas por vocês. Que é a liderança. Ele quer ser o capitão do time aí e levantar taças, né? Isso é importante demais. E o lado positivo disso tudo, que é apenas 40 dias. É muito rápido. Vamos ficando por aí com o Pitbull, que já recusou a oferta europeia. A primeira oferta que surgiu aí para a gente. Diretoria não quis nem saber, né? Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Deixa o like se está curtindo. Bora bater os mil para liberar o próximo episódio.